LP Divulgações, o Moral de Cajimba, Bahia E não viveu, mas sua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a saça pega o fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quando a glória vale mais que mil É que a saça pega o fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quando a glória vale mais que mil Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas sua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas sua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a saça pega o fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quando a glória vale mais que mil É que a saça pega o fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quando a glória Um dia quando a glória vale mais que mil Um dia quando a glória vale mais que mil Mas sua glória vale mais que mil Mas sua glória vale mais que mil Eu não me canto, eu não me canto 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 E no meu lado, na beleza, não me cessarei Não vou, não, não, não É que essa raça bela, como não se consumiu Minha voz que saiu, deu um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que o dia como agora, só tô pensando Que essa raça bela, como não se consumiu Minha voz que saiu, deu um dia me atraiu E no meu coração queimou até que descobriu Que o dia como agora, o dia como agora vale mais Vale mais pra mim Que qualquer outro peito, que qualquer outro é riqueza Que esse não tem maior, que esse não tem mais perfeição Eu só tenho a ti Eu só tenho a ti E sem medo, sem medo eu vou Sem medo, sem medo eu vou Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga não Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama, na cama, na cama Fruma CDC Hadrian drapeu meu coração Sobe o nosso Brasil, fogo de Deus Sobe o fogo, Deus do Lê Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não Não, não Eu tenho fome e sede Eu tenho fome e sede Essa chora só não se acabe, não se acagará Não, 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 não Não, 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 não LP Divulgações O Moral de Tajiba, Bahia Digo quantas vozes que me dizem que eu não sou Capaz Contem-nos que me dizem que eu não vou chegar Meus altos e baixos nunca vão mentir ao meu favor A tua voz me lembra e me diz que realmente Diz que eu não sou Não, 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 não. Eu venho sim, o que desceu em mim Tudo que me importa agora é o que tua voz me pediu A minha identidade falou, só encontro em ti Diz que eu não estou, sim que eu me sinto em ti Diz que eu não estou, não dá fraqueza em mim Diz que eu não estou, sim que eu me sinto em ti Que não é que eu sou, pois eu me deixo em ti Eu venho sim, eu venho sim O que desceu em mim Tudo que eu tenho rendo aos teus pés para mais ninguém Te dei meus fracassos e as pintórias chegarei também Diz que eu não estou, sim que eu me sinto em ti Diz que eu não estou, sim que eu me sinto em ti Diz que eu não estou, não dá fraqueza em mim Eu venho sim, eu venho sim O que desceu em mim Eu venho sim, eu venho sim O que desceu em mim Eu venho sim, eu venho sim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.